Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem está vindo aqui pela primeira vez, meu nome é Adilton Plácida, sou consultor para o Deus, trabalho com ADVPL, com SQL, também sou cientista da computação por formação e sou especialista em banco de dados. Hoje, quero trazer para vocês a nossa quarta aula. Aqui nós estamos desenvolvendo uma aplicação que tem por objetivo incluir, buscar, excluir e alterar registros dentro do banco de dados. Essa é a nossa quarta aula, é a parte 4 dessa aplicação e nessa etapa eu vou mostrar para vocês especificamente como trazer os dados dentro do banco de dados e exibi-los na aplicação. Nós já temos o fonte, você pode baixar aqui na descrição do vídeo e também nós temos as outras versões do fonte que são os vídeos anteriores. Tem um link para download, então fica melhor para você acompanhar. No vídeo anterior nós ensinamos como criar a tabela, inserir os registros e agora nós vamos ensinar como trazer esse registro do banco de dados. Beleza? Então, vamos lá? Agora nós vamos implementar aqui para mostrar os registros que estão lá dentro do banco de dados. Esse array aqui já não funciona mais, nós vamos utilizar o mesmo método de verificação que é a contagem de registros, se tiver com valor zero, não há dados para exibir. Se não, ele vai percorrer os registros dentro da tabela do banco e vai mostrar aqui um por um. E como é que nós vamos fazer isso? A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, verificar se existe registro dentro da área selecionada. Como é que nós vamos fazer isso? Aqui nós vamos apagar essa variável local e vamos fazer uma seleção aqui na área da nossa tabela. Essa seleção vai nos permitir contar os nossos registros. Então, dessa forma, nós vamos verificar se a quantidade for zero e vai aparecer não há dados para exibir. Se não, o que nós vamos fazer? Aqui não podemos esquecer de fechar a área da mesma forma que nós fizemos aqui em cima. Agora, isso aqui sai porque nós não vamos trabalhar com laço mais, nós vamos trabalhar com while. Esse while vai trabalhar assim, a gente vai selecionar a tabela, ok? E aqui nós vamos verificar em quanto houver registros, ele vai mostrar para o usuário. Aqui nós vamos colocar uma implementação para ele pular depois que passar por cada registro. E aqui é só trocar. Ao invés do array, nós vamos colocar o nome do campo. Z1 underline code. Aqui é o Z1 underline nome. E aqui o endereço. Z1 underline end. Por que esse Z1 aqui? Z1 ifem a maior ou igual. Isso aqui significa que nós estamos pegando o campo da nossa área de trabalho, a qual nós selecionamos aqui na db select area. Show de bola, pessoal. Agora nós vamos compilar. E claro, não esquecendo antes de fechar a nossa área aqui. Então, resumindo, o que nós fizemos para ver os registros do banco de dados? Selecionamos a tabela, que é a nossa área. Esse db gotop. Posicionamos no primeiro registro. E aqui, verificamos se existem registros. Caso existam registros. Mostramos todos eles. Do primeiro ao último. Está aqui, o nosso laço while. E esse db skip serve para passar para o próximo registro. Ok. Agora é só compilar. Bom, pessoal. O nosso code aqui em dbp está funcionando. Só que antes disso, eu vou fazer uma coisinha aqui. Eu vou deletar esses registros para que nós possamos testar a validação. Vou fazer um pack aqui desses registros para que nós possamos testar sem nenhum registro no banco de dados. Observe que está zerado. Vou dar um count aqui. Zero registros ok. A primeira coisa que nós vamos fazer é mostrar todos. Vamos clicar em mostrar todos. Observe que não há dados para exibir. Vou clicar de novo. Agora vou voltar aqui. Inclusão concluída. Agora eu já mostro o que eu inserir. Vou colocar mais um. Mostra um. Mostra dois. E pronto. Acabou. Bem, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa parte 4 dessa aula maravilhosa, que é um crude em ADVPL. E nas próximas aulas nós iremos ver algum conteúdo mais avançado. Eu peço que vocês pratiquem essas 4 aulas que tivemos aqui. Quero que vocês fiquem aí bons em ADVPL. Vocês conheçam algumas regras utilizadas na programação. E conte comigo para aprender sempre. Dê uma passadinha no canal. Compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva e ative as notificações. Beleza? Tchau, tchau. Um abraço.